Olá, nós usamos a tribuna, certo? Hoje nessa sessão plenária da Câmara de Vereadores para poder relatar alguns assuntos que foram levantados, algumas demandas que foram levantadas com relação ao DAIA. Nós tivemos um encontro com o diretor Marlon Caiado, também encontramos com o presidente do Goinfra, que é o Pedro Salles, para esclarecer alguns assuntos com relação a essas demandas que são demandas antigas. Nós estamos aqui na Câmara já lutando para que a iluminação do DAIA seja viabilizada para garantir segurança para os trabalhadores. Nós também já lutamos aqui, já apresentamos reivindicações com relação à conclusão do anel viário, a massa asfáltica também aqui no DAIA, a gente tem lutado para que as pessoas que transitam ali tenham um asfalto de qualidade. Então são vários pontos que foram levantados aqui, que são demandas antigas, que nós aqui na legislatura passada levantamos, levamos ao conhecimento e nós tivemos assim o conhecimento, tivemos a sabedoria de estar levando e conduzindo as informações exatas para os moradores e para os trabalhadores da cidade de Anápolis. Por exemplo, o anel viário. Hoje a pendência para a conclusão do anel viário, segundo Pedro Salles e segundo o próprio governador, é um projeto que faltou na execução da obra. Então esse projeto está sendo elaborado, foi feita uma parceria público-privada com os empresários e os empresários estão bancando esse projeto para poder desencadear essa conclusão dessa obra importante para a cidade de Anápolis e com certeza vai tirar aquele trânsito, aquele tráfego no DAIA, no trevo do DAIA, no viaduto do DAIA. E a iluminação, a iluminação era uma pendência muito grande, porque tinha uma indefinição. Nós levantamos isso o ano passado com relação a essa definição. Quem que ia executar essa iluminação? Era a prefeitura ou a Codego? E o prefeito Roberto Naves assumiu a responsabilidade junto à Secretaria de Obras para estar cuidando da iluminação do DAIA. E hoje a iluminação do DAIA, existe problema sim, porque uma lâmpada queima a qualquer momento. Então tem alguns pontos que precisam sim da recuperação e nós vamos estar lutando para que essa iluminação seja recuperada. Nós temos também a questão da massa asfáltica. A malha asfáltica foi praticamente toda recuperada no DAIA. Hoje nós não vemos mais essa reclamação. Então é importante as pessoas terem conhecimento e saberem que nós estamos aqui sim lutando para que o DAIA seja melhorado. E hoje a Codego tem dado uma atenção sim, porque nós desde o ano passado estamos cobrando essa atuação junto ao DAIA e os empresários hoje estão gratos com relação a essa atuação nossa. Obrigado, um grande abraço.